Olá, uma dica rápida aqui para vocês. Quanto mais vocês trocarem os acordes de uma música sem ritmo só, como um exercício de troca, quanto mais vocês ficarem rápidos, quando você botar o ritmo, você vai sentir mais facilidade de tocar a música. Então, antes de colocar o ritmo, faça essas trocas como um exercício, várias vezes, para que os seus dedos se habituem com elas e aí, na hora do ritmo...